Frequentemente me perguntam o que é fotografia fine art. Curiosamente, as pessoas acham que fotografia fine art é uma fotografia que tem qualidade fotográfica, isto é, a imagem é boa, a imagem é excelente. Mas isso não é verdade. Fotografia fine art é aquela que é impressa com qualidade. Não importa muito a imagem, o fotógrafo, o trabalho do fotógrafo. A fotografia fine art é uma coisa relativamente nova. Essa terminologia surgiu com as câmaras digitais e com o desenvolvimento das impressoras. Já faz muitos anos, as impressoras digitais foram se tornando cada vez melhores. A qualidade da impressão foi melhorando. Junto com isso, os papéis usados na impressão podem ser papéis de alta qualidade, feitos com fibras nobres, como, por exemplo, o algodão. Então, impressoras boas, papéis de qualidade e tintas feitas com pigmentos minerais, não pigmentos sintéticos, criaram um novo tipo de impressão. E essa impressão passou a ser denominada impressão fine art. Então, fine art é qualidade da impressão. Não quer dizer necessariamente qualidade da fotografia. No Brasil todo, existem muitos locais, muitas empresas, muitas empresas onde a impressão fine art é feita. Aqui em São Paulo, eu uso alguns. O Clício, que é um tradicional impressor, que tem muita experiência, muito conhecimento. O Espaço Visual, que é um lugar onde eu imprimo bastante e faz fotografia fine art. Você escolhe o tipo de papel, por exemplo. A impressora é a que eles usam mesmo. Os pigmentos são os que eles usam, são os melhores. Mas você escolhe o papel e eles imprimem as suas fotografias nesse processo chamado de fine art, genericamente. As impressões fine art têm algumas propriedades importantes. Talvez a mais interessante delas seja a permanência. Uma impressão fine art pode durar muitos e muitos e muitos anos. Claro que existem algumas controvérsias, mas é possível que uma impressão fine art, estando protegida, não submetida à luz solar direta, possa durar 100 anos. Pelo menos é o que dizem os fabricantes de tintas e papéis. Então, o Clício, o Espaço Visual, o Luiz Aureliano, o Marcelo Guarnieri, são amigos aqui em São Paulo que fazem impressões em fine art. Mas é legal que essa tecnologia acabou se expandindo e no Brasil todo você pode produzir as suas fotografias e depois imprimi-las em fine art. Quase sempre, quando as fotografias são vendidas, elas são impressas em fine art. É isso aí. Boas fotos. Tchau.